Onde? Agora, piso freno? Traga a primeira Você já dirigiu um câmbio manual? Automático? Sim, sim, meu carro é automático em casa Tá bom, e você usa só esta não? Sim Ok, vamos lá Esquerda? E aqui a outra esquerda Esquerda Wow, frio! E aí Rád Vamos ao primeiro do item Vai devagar Piso! Tô, tô, tô Wow! Wow! Aaaaaaah! Eu nem via com o checo! Tô volando! Vamos lá. Vamos lá, giratónia. Vamos na terceira saída. Na esquerda. Agora, você tem que usar esta. Aqui tem outra carro. Ah, caramba. Depois da curva, se não vem cara, pode baixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira, direita. E para. Acelera e para. É verdade. Para de verdade. Onde vim do Brasil? São Paulo. São Paulo. Conhece o Brasil? Não, não fui. Mas tem mais gente que vim aqui dirigir. Diretório, vamos à esquerda. A esquerda. Tempo grande. Obrigado, traz. Está muito larga. Pode bater o jogo de roda. Ah, tá. Vamos lá. Um barulho de escapamento da bichinha. Sensacional. Mamor de escapamento da bichinha. Sensacional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora está 230, 240, 245. O máximo que eu fiz dirigir nele é 285. Mas você é piloto. Dirijo na pista. Já valeu.